A solenidade de posse de 148 soldados da Polícia Militar do Piauí foi no Palácio de Karnak, todos habilitados no Centro de Formação de Praças do Cefap, em Teresina. Os militares que assumiram as funções hoje pela manhã serão distribuídos na capital e em alguns municípios piauienses, reforçando a segurança nas ruas de Teresina e outras cidades do interior. O governador, gradativamente, está dando toda a necessidade e perpassa principalmente com recursos humanos. São 148 policiais bem capacitados, inclusive dentro dessa nova filosofia da Polícia Comunitária, inclusive deslocando esse pessoal para o efetivo de Teresina, Parnaíba, Picos, que já estão instalados no Ronda Cidadão e avançando em Floriano e Piripiri. A gente quer agradecer cada vez mais esses homens e mulheres de bem. Eu tenho certeza que cada vez mais a sociedade se orgulha de ter a polícia que tem. O governador Wilson Martins destacou a importância do reforço na segurança piauiense com novos soldados nas ruas do Estado. Se a Polícia Militar é uma Polícia Militar que está satisfeita com o seu salário, é uma polícia que vê no seu comandante, no governador Wilson Martins, uma determinação para o seu fortalecimento, para a sua modernização, eu acho que aí já é mais de meio caminho andado. E é uma alegria de ver aqui tantos jovens que entraram pela porta da frente, através do concurso público, e foram distribuídos aí, parte para a capital e parte para o interior do Estado, pelo mérito. De acordo com a classificação, eles iam escolhendo onde era o local que ele queria ficar. O Wilson Martins falou também da modernização do aparelho policial e garantiu. 38 enferrujado é coisa do passado na polícia piauiense. Nós temos aí um recurso assegurado para comprar novos veículos mais potentes, como também as motocicletas e também os equipamentos de comunicação. É importante que, entre um chamado da comunidade para a polícia, diminua a cada dia o tempo para que seja chegado o socorro. Então é essa modernização de novos equipamentos, do sistema de comunicação e também de transporte que nós estamos implementando na Polícia Militar do Piauí. O governador falou também da visita da presidente da República, Dilma Rousseff, ao Piauí, principalmente sobre os projetos e benefícios que a presidente vai anunciar por aqui. A presidenta Dilma se prontificou a vir aqui no Estado do Piauí. E já precisava vir, né? Ela havia acertado conosco isso. E são vários programas, não só a Bolsa. A Bolsa é um grande programa. A presidenta criou um programa chamado Brasil Carioso. E com isso incluiu muitas famílias do Estado do Piauí. Nós temos ainda 56 mil famílias do Estado vivendo abaixo da linha da miséria. E o nosso compromisso é até final de 2014, quando saímos do governo, deixarmos absolutamente sem miséria o Estado. E eu propus à presidenta, eu vou pegar os 100 municípios mais pobres do Estado e vou zerar a pobreza deles.